Volto novamente a falar da saúde no estado do Tocantins. Pesquisa recente mostra que o maior problema enfrentado no estado do Tocantins é o problema da saúde pública. Faltam médicos especialistas, a fila de cirurgias eletivas é imensa. Faltam técnicos, faltam exames e infelizmente o governo do estado do Tocantins até agora, senhor presidente, nada fez para que mudasse a situação da saúde pública em nosso estado. Quando fala-se em cirurgias ortopédicas, chega a dois meses ou mais. Pacientes estão indo para casa sem ser submetido à cirurgia e até agora o governo do estado não resolve o problema, não faz com que os recursos que foram enviados para a saúde no estado sejam direcionados para melhorar a saúde pública no estado. Infelizmente, o governo do estado virou as costas para a saúde pública.